É, meus amigos, saiu uma bomba aí no GE, pelo visto o Neto não estava tão errado assim não, tá? Em relação ao adiantamento dos 4 milhões de reais da CBF. Vamos aqui trazer todos os quatro clubes que receberam o adiantamento da CBF na reta final da Série B. Vitória, Esporte, Atlético-NN e Juventude. Adivinha desses quatro clubes que receberam o adiantamento, adivinha o único que não subiu? Realmente assim, cara, é pra aplaudir os amadores, cara. Quando eu vi essa matéria do GE, me causou ainda mais raiva dessa diretoria incompetente, desse presidente incompetente e inqualificável. É incrível, gente, assim, cada vez mais que o tempo vai passando, você fica olhando pra trás, você bota a cabeça no travesseiro e você fala, irmão, a gente perdeu esse acesso aí, foi? É muita incompetência, velho. Vamos trazer aqui todos os valores e toda a matéria do GE, tá? E a CBF até soltou uma nota em relação a essa própria matéria do GE, tá? Vamos lá. Quatro clubes receberam o adiantamento aí na CBF na reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. Beleza. Documentos indicam que Vitória, Juventude, Atlético Aniense e Esporte adiantaram o recebimento de receitas futuras. Os três primeiros subiram a Série A, Vitória, Juventude e Atlético Aniense. Menos o Esporte, é inacreditável isso, tá, gente? Bom, de acordo com os recibos de transações obtidos pelo GE, o Vitória foi quem recebeu o maior valor, quatro milhões de reais. Em quatro parcelas, tá? O Clube Baiano foi campeão da Série B com 72 pontos. Beleza. E aqui eu vou trazer pra vocês toda a matéria do GE. Primeiro, sobre o Vitória, tá aqui em tela pra vocês, tá? Toda a matéria. Vou ler pra vocês. O presidente do Vitória, Fábio Mota, afirmou que o clube não recebeu dinheiro, apenas pediu, solicitou, né? Embora os recibos afirmem que o clube recebeu os valores, o dirigente garante que não. Abre aspas, o procedimento é esse. Mandaram o recibo e depois receber, disse o presidente do Vitória, tá? Em nota aí ao GE. Beleza. E tá aí em tela pra vocês, tá? Quem quiser dar uma lida aí e tal, quiser dar um zoom, tá aí o recebimento, segundo os documentos obtidos pelo GE, de um milhão de reais e que foi dividido ali em quatro parcelas ao todo, quatro milhões de reais, tá? Essa foi a primeira parte do Vitória. E aí, a informação de Neto já passa a ter um certo sentido, porque ele falou que tem provas que, de fato, o Vitória recebeu adiantamento de quatro milhões. Segundo o Fábio Mota, é bom deixar isso bem claro, ele diz que o procedimento é mandar o recibo pra depois receber. Tá bom. Eu não conheço o procedimento, na minha mente seria o oposto, né? Primeiro você recebe pra depois ter um recibo de que recebeu. Mas, enfim, quem sou eu, né? O presidente Fábio Mota tá dizendo que primeiro tem um recibo pra depois receber, tá? Bom, e aí, ó, os quatro recibos assinados por Fábio Mota contêm o mesmo texto. Pelo presente recibo, o Esporte Clube Vitória declara para os devidos fins que recebeu da CBF a importância de um milhão de reais referente à antecipação das cotas de participação do Esporte Clube Vitória nos campeonatos que disputamos. O Esporte Clube Vitória da Bahia compromete-se a pagar a referida antecipação através de parcelas a serem abatidas de quaisquer competições futuras em que participar, tá? Beleza. Aí, vamos agora pro Atlético Goianiense, tá, rapaziada? O Atlético Goianiense também recebeu cotas aí de TV. Essa aqui tá na matéria do Juventude, né? Daqui a pouco a gente chegar no Juventude. Vamos passar aqui primeiro pro Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense, que terminou a competição em terceiro lugar, recebeu 2.5 milhões em adiantamento aí no dia 26 de outubro, ou seja, um mês atrás aproximadamente, de acordo com o recibo assinado pelo presidente do clube, Adson Batista, e tem todos aí, todo o scriptzinho aí da matéria e toda a nota do recibo aí do Atlético Goianiense, tá? Só pra deixar claro, né? Na prática, na prática, esses 2 milhões e meio chegando em outubro não trariam a grande interferência em relação a contratações, deixando bem claro, em relação a contratações lá em julho. Por quê? Porque já tinha acabado o período de transferências. Ninguém contrata um jogador depois que termina a janela dois meses depois. Não existe isso. Nenhum clube fez isso. Então, só pra passar esse contexto aí, tá? Mas, enfim, você pode aumentar o bicho, né? Recebendo essa antecipação aí da CBF. Bom, e aí só pra complementar a questão do Atlético Goianiense, procurado pelo presidente do Atlético Goianiense, foi mal, procurado o presidente do Atlético Goianiense, Adson Batista, disse que não sabia os detalhes da operação, pois teria que consultar o financeiro do clube, mas afirmou que se tratava de parte de adiantamento e de outra parte de cotas do Brasileirão 2023, desse ano. Reforçou que a situação não tem nada de errado, segundo ele, e declarou gratidão eterna ao presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues. Essa aspas de gratidão eterna é... tá bom, fica calado. Vamos agora pro Juventude, tá, gente? Juventude também recebeu aí antecipação de cotas segundo o GE. Vamos trazer aqui a matéria. O Juventude, vice-campeão do torneio, também recebeu um milhão de reais de adiantamento. Procurado, o clube não quis comentar sobre isso. O recibo assinado pelo Juventude diz que a equipe recebeu a importância de um milhão de reais, referente à antecipação de cotas do período de 2024, e que compromete-se a pagar a referida antecipação através dos créditos a que fez juiz, faz juiz, foi mal, proveniente dos contratos de direitos televisivos e de publicidade dos jogos do Campeonato Brasileiro e da Série B, Copa do Brasil e de quaisquer outros créditos futuros. Bom, tá aí. O Juventude recebeu a importância aí de um milhão de reais. Agora vamos passar pro esporte, nosso queridíssimo esporte. Aqui, ó. O esporte, outro clube que também pegou adiantamento da CBF, foi o esporte, um milhão e meio de reais no dia 27 de setembro. A janela também basicamente já tinha fechado, basicamente não, já tinha se fechado, não tinha como contratar mais nenhum jogador, mas o esporte recebeu adiantamento de um milhão e meio, segundo o GE. O GE também teve acesso a uma carta em que o clube pernambucano pede o adiantamento à entidade. A equipe terminou a Série B em sétimo lugar e não conseguiu acesso. O presidente Yuri Romão disse que averiguaria se o recibo se tratava de um adiantamento de cotas de 2023, as quais o clube tinha direito, mas não retomou, não retornou com mais explicações, tá? E aí, pra passar todo o contexto, isso fere o código de ética da CBF. Ó, o código de ética da CBF, em teoria, proíbe a prática de adiantar valores aos clubes, sob o risco de desequilibrar os torneios. O artigo 20 do código diz o seguinte, é vedada a concessão pela CBF, seja a que título for de empréstimos, adiantamentos ou dispensa de encargos financeiros à entidade de prática ou de administração, objetivando a assegurar a integridade do equilíbrio competitivo e resguardar o tratamento igualitário aos clubes, federações e ligas. No entanto, o parágrafo único do mesmo artigo afirma que, em casos excepcionais, a concessão pode ocorrer, de empréstimos, adiantamentos e tal, concedidos pela CBF, desde que aprovada pela diretoria da CBF e desde que sejam fixadas as obrigações, condições, garantias e eventuais contrapartidas. Ou seja, eu tô lendo aqui a matéria completa do GE aqui embaixo, tá gente? Eu não tô colocando em tela porque quem tem os direitos aí do site é o GE. Mas só pra passar esse contexto aí, que de fato, você não pode, porém tem um precedente ali, né? Tem uma margenzinha ali porque, em casos excepcionais, a concessão pode ocorrer. Bom, embora a CBF também enviou a seguinte nota ao GE, depois de eles soltarem essa matéria, a CBF soltou a seguinte nota ao GE. A Confederação Brasileira de Futebol hoje respeita rigorosamente seus compromissos e todas as normativas de legalidade e de probidade formal, bem como é fiel observadora de todas as boas práticas de governança corporativa, de compliance e de integridade. Beleza. Hoje a CBF tem em seus contratos cláusulas anticorrupção e é reconhecida pela FIFA por suas boas práticas. Como ocorreu essa semana quando a entidade máxima do futebol mundial mais uma vez elogiou a chegada do Eduardo Gülsen para ser oficial de integridade da entidade. Beleza. Destacando essa como uma medida de transparência e responsabilidade da gestão da entidade brasileira. A mesma FIFA que, não faz muito tempo, baniu da CBF figuras nefastas do futebol brasileiro. Complementando, a fase sombria da entidade em que era comum a prática de atos ilegais por dirigentes que foram banidos do futebol, acusados de corrupção e outros crimes, ficou no passado. Embora alguns ainda não se conformem com isso. Muitos não se conformam com isso, na verdade, tá? A CBF segue firme no propósito de respeitar a legislação, ainda que isso incomode quem sempre a desrespeitou. Complementando, a entidade respeita e irá respeitar a opinião pública e não se curvará a certas opiniões, sobretudo aquelas que não têm preocupação com o bem-estar do futebol brasileiro. Encerra a nota da Confederação Brasileira de Futebol em relação a todos esses adiantamentos. Bom, é isso, tá? Ficou claro aí pelo GE a matéria em relação a adiantamento em alguns clubes. Alguns desmentiram, outros, no entanto, outros sumiram, enfim, outros não quiseram responder. Bom, tá aí, tá? É isso. Comenta aí o que vocês acham, deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sino. Eu não tenho provas de nada. Quem teve é o GE, colocou em tudo aí pra vocês, em toda a matéria. E eu vim aqui também complementar em relação a isso, tá? Tamo junto e dá pra sair pra todo mundo da rede e volta aí mais tarde. Valeu!